Música Olá, está começando a partir de agora o programa Unifra Entrevista e o Unifra Entrevista desta semana fala sobre a Páscoa e sobre esse assunto nós estamos recebendo como convidado aqui do Unifra Entrevista o diretor da Serunifra, o Frei Valdir Preto Frei Valdir, muito obrigado pela sua presença aqui no Unifra Entrevista mais uma vez o senhor também já participou de alguns Unifra Entrevista aqui com a gente muito obrigado também pela sua participação em outros e neste também, Frei e o senhor está aqui hoje para falar sobre a Páscoa Frei, é a principal celebração do ano litúrgico cristão e também uma das mais a mais antiga acredito que sim, mas talvez a mais importante, eu diria assim, festa cristã se é que dá para colocar assim, festa no sentido de celebração de tudo aquilo que a gente conhece, né, de distribuição de ovos de Páscoa explicação sobre a ressurreição de Deus, de Jesus, perdão seria isso? Rogério, também é uma satisfação estar novamente com vocês aqui e com todos aqueles que nos acompanham pela TV Unifra Sim, nós podemos dizer que a festa da Páscoa é uma grande celebração cristã, né, que tem suas raízes bem longínquas mas eu acredito que aqui seria importante a gente também falar um pouquinho da palavra Páscoa o que que significa Páscoa, né? A Páscoa na sua etimologia da palavra, ela é passagem essa passagem onde que a gente reflete sobre vida e morte ela tem origem hebraica a palavra, não? Isso, hebraica eu sou da geração dos freios e sacerdotes que não estudaram hebraico, latim hoje sinto muita falta disso mas sim, tem esta origem e a etimologia, ela traduz, né, a passagem a passagem da vida para a morte onde que a gente também reza a morte que foi derrotada pela vida ou seja, quando que nós pensamos a Páscoa nós temos uma pessoa que é a figura principal o essencial da Páscoa está centrada toda na pessoa de Jesus Cristo esse Cristo, Jesus, Jesus, Cristo o Jesus, né, que é Deus o Cristo que é o ungido e onde que esse Cristo também, ele nos traz presente esta passagem da morte para a vida onde que nós rezamos a ressurreição e aqui é a grande festa de todo o cristão ou seja, a morte, repito, que foi derrotada pela vida onde que tudo se decide a ressurreição é decisivo para todo o cristão ou seja, nós podemos ler em 1 Coríntios se nós, se Cristo não tivesse ressuscitado a nossa fé seria em vão em vão então tudo se decide na vida do cristão na ressurreição há muitos estudiosos que dizem, né, que por exemplo, Cristo ressuscitou realmente, ele ressuscitou aqui nós estamos rezando a grande Páscoa a grande novidade a grande passagem porque nós estamos, assim, rezando o essencial de todo o cristão a ressurreição na vida de nós todos cristãos ela decide decide porque é uma questão de fé de fé e o homem cristão, a mulher cristã realmente caminha nos caminhos da fé e por isso que a Páscoa ela traz esta grande alegria porque a ressurreição é a nossa grande, eu diria assim a nossa grande alegria e quando que nós pensamos e celebramos a Páscoa nós vamos ver que existe todo um ritual todo um ritual para celebrar a Páscoa uma espécie de preparação de preparação, justamente essa preparação ela começa na quarta-feira de cinzas e que vai se estender até o domingo da grande festa Pascal mas para nós chegarmos nesse trajeto nós vamos começar pela quarta-feira de cinza entrando na quaresma nesses 40 dias onde que todo cristão é convidado a se preparar mas como é que a gente se prepara para uma grande festa da ressurreição nós temos uma orientação da igreja católica onde que a gente reza como Cristo rezou no deserto onde que nós também temos a prática de jejuar uma prática de um recolhimento maior de um silêncio maior isso é muito bonito Rogério porque foi Cristo que nos deixou como herança e ensinamento aos seus discípulos aos apóstolos onde que ele disse eu vos ensino para melhor compreender também a vida a vida que se faz vida na sua plenitude quero perguntar para o senhor também Frei além dos católicos quais outras religiões celebram a Páscoa? nós temos toda assim além dos católicos nós temos eu não saberia dizer quantas são mas são várias religiões que celebram a Páscoa a Páscoa do Senhor por exemplo os judeus os judeus mas que celebravam a Páscoa já no antigo de uma outra forma no antigo Egito a escravidão dos 400 anos então nós temos outras outras religiões dos judeus que contemplam que contemplam a nossa Páscoa a Páscoa que celebram ou diria assim não só religiões mas também pessoas que acreditam numa questão até particular na pessoa de Cristo Jesus esse que mostra mais uma vez que realmente ele veio para salvar a humanidade que se encontrava em pecado o pecado ele traduz a salvação porque que Jesus fala muito ou porque que nós realizamos muito a questão da salvação pelos erros que nós cometemos como seres humanos humano homem mulher nós temos as nossas fragilidades nós temos as nossas limitações e Cristo se faz presente justamente claro nós usamos essa palavra para nos salvar mas o que nos salva é a nossa fé é a nossa fé que nós temos na pessoa de Cristo a nossa fé que nós temos na força divina Deus na fé que eu tenho na pessoa com qual eu convivo a fé ela pode se traduzir em várias palavras em vários gestos e sobretudo não só em palavras em ações concretas sim exatamente essa próxima pergunta que eu ia fazer para o Frei o novo testamento ele ensina que a ressurreição de Jesus celebrada na Páscoa é de fato o fundamento da fé cristã é isso perfeito perfeito é o fundamento da fé cristã onde que ali tudo se decide ou seja nós se Cristo venceu a morte nós como dizem alguns autores nós não vivemos para morrer mas nós vivemos para morremos para ressuscitar e ressuscitamos na pessoa de Jesus Cristo realmente a essência toda está fundamentada na ressurreição que ali é o que decide a vida de todo cristão nós teríamos a Páscoa como ela é celebrada nos dias atuais na contemporaneidade eu colocaria assim se Jesus Cristo não tivesse morrido da maneira como morreu ou se tivesse morrido mais velho por exemplo nós teríamos da mesma forma eu acredito Rogério que talvez não talvez não talvez não porque tudo tem seu tempo sua época seu espaço e cada tempo ele reflete uma realidade uma realidade talvez nós possamos imaginar imaginar o que seria de diferente se nós encontrássemos agora um Deus barbudo um Deus aquele cabeludo que cruzasse por nós em nossos caminhos vindo para o trabalho ou indo para a nossa casa mas eu creio que tudo tem seu tempo e cada tempo tem a sua história que nem você falou antes do Novo Testamento mas já o Antigo Testamento ele anunciava a chegada do Grande Messias o ungido de Deus Jesus Cristo e ele foi anunciado pelos profetas ele foi querido pelos profetas porque ele tinha uma missão e se hoje como é que nós discutiríamos a missão de Jesus Cristo certamente ele teria uma outra missão dentro da nossa realidade contemporânea mas também a nossa história poderia ser outra se a gente fosse buscar essa missão contemporânea o senhor acredita que seria qual acabar com a fome frear um pouco essa tecnologia que está roubando muito emprego o mundo todo qual será que seria a grande missão de Jesus Cristo na idade contemporânea eu penso assim Rogério não só penso e como eu também me esforço a viver como religioso como sacerdote seria tirar a pessoa de todo e qualquer sofrimento de toda dor porque justamente o ungido o Cristo Cristo Jesus o Jesus Cristo ele vem para nos salvar para nos resgatar dos nossos pecados hoje o pecado da corrupção o pecado da miséria da ganância da desigualdade da indiferença aqui ele estaria lutando continuaria lutando para uma vida melhor para uma vida humanizada certamente seria essa direção não tenho dúvida nenhuma nenhuma porque o sofrimento ele é muito explícito se nós acompanhamos a atualidade seja na América Latina em nosso país pelo mundo afora hoje seria inadmissível mas existem milhões e milhões de pessoas que morrem de fome na miséria a ganância o poder isso escraviza a pessoa e Cristo estaria ali está ali nas pessoas hoje que são missionárias que anunciam o evangelho a boa nova talvez o Cristo não como carne e osso como nós imaginamos mais tensão de um religioso de uma religiosa de um leigo que anuncia a boa nova que anuncia a paz não a guerra anuncia a paz não a violência ele se faz presente hoje mas de uma outra forma de uma outra maneira na tua pessoa na minha pessoa na pessoa da nossa família da nossa comunidade através dos conhecimentos que a gente também elabora aqui no Centro Universitário Franciscano perfeito nós vamos fazer um intervalo rapidinho só para a gente tomar uma água aqui dar uma respirada conversar um pouquinho fora do ar mas na sequência nós vamos voltar com o Unifra Entrevista que hoje está falando sobre a Páscoa nós vamos continuar conversando com o Frei Valdir Preto que é diretor da Serunifra um minutinho e nós já voltamos com o Unifra Entrevista se você gosta de música tem uma banda ou algum trabalho solo autoral e está afim de divulgar sua arte eu te faço companhia no Estúdio Cultural todas as quintas-feiras aqui na TV Unifra é um privilégio contar com a sua audiência no Tema É Direito todas as quintas às 19 horas que é o programa inédito e todas as repetições durante a semana um programa plural democrático em que discutimos assuntos jurídicos e em áreas relacionadas estamos de volta com o programa Unifra Entrevista e o Unifra Entrevista desta semana fala sobre a Páscoa o nosso convidado desta semana é o Frei Valdir Preto diretor da Serunifra Serunifra que é a pastoral universitária aqui do Centro Universitário Franciscano não é mesmo Frei? Isso aí a pastoral universitária que se preocupa que se preocupa assim com toda a dimensão espiritual de todos os nossos alunos alunos colaboradores funcionários professores de todos aqueles e aquelas que transitam aqui no Centro Universitário Franciscano então nós temos esse espaço que foi elaborado pensado e concretizado então eu acredito que é muito importante a gente lembrar que nós temos este ponto de encontro esse ponto de encontro que favorece o encontro também dos nossos jovens para rezar a sua vida nós estamos falando da Páscoa para rezar a sua Páscoa também que o jovem também está aqui com a sua passagem universitária exatamente a gente estava falando no primeiro bloco lá no começo do Unifra Entrevista sobre aquele ritual que antecede a Páscoa então a gente tem lá e esse ritual no caso essa preparação chama-se a Semana Santa perdão então a gente tem o Domingo de Ramos os três dias antes da Pásco conhecidos como o Trí do Pascual a Quinta e a Sexta-feira as Santas e também o Sábado de Aleluia por que tem todo esse ritual? isso remete exatamente àquela passagem de Cristo até a Crucificação e a Morte e a Ressurreição de? vejam que a passagem e o ritual ele nos dá condições de melhor uma melhor preparação quando que nós estamos celebrando um aniversário a gente prepara a festa quando nós estamos indo para um casamento nós sabemos que os noivos se prepararam e tiveram um ritual para festejar a Páscoa esse ritual que você lembra e muito bem lembrado e é esse o ritual mesmo quando que nós estamos finalizando a Quaresma a última semana é a Semana Santa e nós abrimos a Semana Santa com o Domingo de Ramos então nesse ritual nesses dias preparativos que vão finalizando para a grande festa da Ressurreição nós também eu até gostaria de lembrar que presente se faz também toda uma simbologia uma simbologia por exemplo no Domingo de Ramos que anuncia a Semana Santa Jesus entra triunfante em Jerusalém com os ramos de Oliveira então isso é lembrado nas nossas celebrações litúrgicas por quê? porque Jesus é o homem que triunfa mas ele entra também de uma forma muito simples e quando ele carrega ramos de Oliveira os ramos são verdes e ali nesta passagem também está representando a vida então seguimos seguimos com a Semana Santa no Domingo de Ramos chegamos como você lembra na Quinta-feira Santa Quinta-feira Santa é onde que Jesus faz a última ceia com seus discípulos com seus discípulos onde que nós celebramos também o Lava Pés então Jesus que sente que a hora está chegando na Sexta-feira Santa realmente a hora chegou a morte e crucificação no sábado nós estamos chegando perto do grande domingo da festa da ressurreição no sábado de Aleluia então nós cantemos o exulte o exulte que é dar glória àquele que ressuscitou dos mortos e no sábado de Aleluia e no domingo de Páscoa então é a grande festa cristã é a grande festa cristã porque eu gostaria de lembrar aquilo que nós falamos bem no início da nossa entrevista do nosso diálogo aqui é um ato de fé é um ato onde que nós celebramos a vida por isso que toda simbologia que acompanha inclusive a Semana Santa ela é repleta de vida onde que nós podemos Rogério quais são a simbologia que nós podemos trazer presente para esse diálogo na festa da Páscoa desde os ramos os ovos de Páscoa o coelhinho e assim por diante claro que nós temos que cuidar com outras questões comerciais mas cada símbolo tem um significado e por que que ele está aí presente nesta grande festa da ressurreição sim sempre muito ligado a questão da vida né Frei sempre essa situação agora Frei muitas igrejas começam a celebrar a Páscoa no fim da noite de sábado de aleluia né e na chamada vigília pascal né mas em alguns países por exemplo a Páscoa chega a durar dois dias como a segunda feira de Páscoa no Canadá é um exemplo o senhor tinha conhecimento disso? eu tenho conhecimento teórico do Canadá mas prático da França da França da França porque eu lá vivi a Pascuela né que é na segunda feira onde que eles eles celebram né é um rito dentro desse da grande festa do domingo de Páscoa propriamente dito propriamente dito então também há uma extensão que entra no dia seguinte na segunda feira na segunda feira muito santa muito santa por sinal porque nós celebramos assim com toda fé com toda devoção a ressurreição o Cristo sim confirmo contigo no Canadá na França nos países europeus tem esse ritual que está presente nos dias atuais hoje mesmo sim faz muito tempo que o senhor vivenciou essa situação assim e foi diferente para o senhor viver uma segunda feira de Páscoa também foi uma situação muito bonita muito bonita já faz alguns anos foi em Lyon na França onde que a nossa origem dos três capuchinhos aqui no Rio Grande do Sul é francesa então por lá eu vivi alguns anos tive essa possibilidade de viver na França alguns anos e nessa possibilidade eu tive a graça dentro da nossa linguagem religiosa e católica eu tive a graça de viver esse momento junto com os meus confrades e junto com a comunidade leiga local em Lyon na França e eu digo assim foi um momento muito rico porque a gente vê como as pessoas vivem valores essenciais na vida não só do cristão mas na vida humana contemplando as diferentes criaturas como nós lembramos São Francisco de Assis e eu acredito que aquilo ali para toda pessoa não só para mim quando que a gente vive uma experiência diferenciada da nossa do nosso país da nossa cidade da nossa família ela vem nos enriquecer ela nos amadurece e faz com que a gente veja o mesmo valor mas faz com que a gente o viva de uma outra forma de uma outra maneira e para nós que estamos inclusive dentro do locus universitário isso também contribui para a nossa reflexão para os nossos estudos e esses estudos eles casam entre a ciência a religião a fé e a investigação a pesquisa e assim por diante Perfeito O senhor tocou no assunto dos ovos de Páscoa nessa questão comercial a igreja vê um certo problema nisso talvez nos dias atuais pelo fato de que levou-se a Páscoa muito para um lado comercial venda de chocolate venda dos ovos de Páscoa e tudo mais e falta um pouco mais daquele espírito de refletir propriamente sobre a ressurreição de Jesus Cristo tem algum problema nos dias atuais assim Frey a igreja percebe ou vê ou não analisa dessa forma sim a igreja analisa porque a gente observa por exemplo que o Natal tem muito disso tem Natal representa o nascimento de Jesus mas comercialmente falando a gente observa que se tornou-se muito mais uma troca de presentes do que propriamente uma reflexão sobre o nascimento de Jesus Cristo de certa forma será que a Páscoa não caminha lado a lado ou já não está caminhando para isso também? Eu acredito que em todas as grandes festas religiosas da igreja católica e outras nós temos que ter sempre esse olhar atento vigilante cuidado para que não haja exageros exageros e a igreja faz essa reflexão e justamente antes quando nós falávamos da quaresma a quaresma é uma preparação para com que as pessoas tomem consciência da vida e da condução que estão dando a sua própria vida como eu estou cuidando da minha vida e quando eu falo exagero na questão do consumo na questão do comércio sabe que realmente e nós vamos quando que nós exageramos muito nós vamos cair na outra ponta que nós falávamos antes porque se tem demais para mim pode estar faltando para alguém para alguém então a nossa preocupação é que as pessoas busquem um equilíbrio um equilíbrio entre o comercial ou não comercial mas a preocupação ainda maior nossa como igreja como homem da igreja é a dimensão espiritual porque às vezes o consumo ele acaba me tirando me tirando do meu caminho do meu caminho família do meu caminho comunidade e me acaba me absorvendo por outras coisas e o espiritual fica como em segundo plano e nós sabemos que nós temos que ter um cuidado muito especial com a nossa vida espiritual a nossa saúde espiritual e a Páscoa ela chama atenção para isso a quaresma é no que que você se propõe a mudar no que que você propõe a tua vida a tua comunidade a alguma transformação e aqui se manifesta a nossa preocupação realmente o comércio às vezes eu digo sempre assim Rogério e a todos aqueles que nos ouvem não somos contra não é isso mas nós queremos que haja uma consciência maior uma consciência de como eu conduzo a minha vida de como eu estou cuidando da minha família de como eu estou cuidando da minha própria vida espiritual como é o meu alimento como eu estudo isso é Páscoa isso é ressurreição isso é vida nova exato não é só chocolate não é só o consumo correto Frei Valdir o nosso tempo está acabando infelizmente podíamos falar muito mais tempo sobre essa questão da Páscoa mas quero agradecer a presença do Frei Valdir Preto diretor da Serunifra a pastoral universitária aqui do Centro Universitário Franciscano e mais uma edição do Unifra Entrevista muito obrigado pela sua participação eu que agradeço a você a toda a sua equipe aqui também uma feliz Páscoa a vossa família e que Deus nos abençoe a todos e abençoe o nosso Centro Universitário Franciscano e todos aqueles e aquelas que nos acompanham por esse meio de comunicação fantástico que é a nossa TV Unifra muito obrigado o Unifra Entrevista volta na próxima semana você pode acompanhar o programa na íntegra nas reprises do Unifra Entrevista aqui mesmo no canal 15 da NET ou no Unifra Online que é o nosso canal do Youtube uma feliz Páscoa para você que nos acompanha também um grande abraço a todos até a próxima semana até lá Música Legenda Adriana Zanotto